Muita gente me falou que dá pra fazer ovo frito no micro-ondas, então vamos ver se isso é verdade. Meu nome é Jeffiotto e eu não tenho certeza se isso vai dar certo. Mas bora testar. Começa pegando um prato e colocando um pouco de óleo ou azeite. E é claro, pra quebrar o ovo tem que ser com uma mão. Tá com uma pitadinha de sal. E eu ouvi dizer que o segredo é fazer um furinho na gema. Agora bora mandar isso pro micro-ondas por um minuto e vim. Pelo amor de Deus, se isso explodir minha mãe me mata. Não explode, não explode, não explode. Ai, minha Nossa Senhora. E dá uma olhada como ficou isso daqui. Tá lindo demais. Então bora experimentar. Nossa, minha vida inteira foi uma mentira. Ovo no micro-ondas realmente funciona.